Eu já te falei que minha bucetá tem dono Parar de me ligar todo dia tá perturbando Já te falei, filha da porra Eita porra, então vai Quem me come é a tropa do Messi Pentei pro bandido do comando Quem me come é o piloto Pentei pro bandido do comando Quem me come é o MK Pentei pro bandido do comando Quem me come é o Zé Corobu Pentei pro bandido do comando Quem me come é o Bocaus Pentei pro bandido do comando Eu já te falei que minha buce tá tendona Eu já te falei que minha buce tá tendona Parar de me ligar, todo dia tá perturbando Parar de me ligar, todo dia tá perturbando Já te falei, filha da puta Os amigos da filma tu joga Quem me come é o Tião, pitibu põe de tudo comando Quem me come é o Finoé, pitibu põe de tudo comando Quem me come é o moleque de vila, pitibu põe de tudo comando Quem me come é o BR, pitibu dizer do comando Quem me come é o Fernandinho, pitibu dizer do comando Eu tô pro crime, eu vivo o crime, eu gosto é disso A buceta dela pisca quando vê nas que é bandido Ela gosta quando eu broto o trajadinho naquele pique Vou fudendo uma buceta, colou o grudopode Vou fudendo uma buceta, colou o grudopode Ela quer, ela quer, ela quer os amigos da boca Ela quer, ela quer, ela quer os amigos da boca Ela quer, ela quer, ela quer os amigos da boca Ela vem lá, ela vem lá pra procura de alguém Isso me sia nem, isso me sia nem Eu já te falei que minha buce tá tendona Parar de me ligar todo dia, tá perturbando Já te falei, filha da porra Quem me come é a tropa do Messi Pentei pro bandido do comando Quem me come é o piloto Pentei pro bandido do comando Quem me come é o MK Pentei pro bandido do comando Quem me come é o Zé Corobu Pentei pro bandido do comando Quem me come é o Bocaz Pentei pro bandido do comando Eu já te falei que minha buce tá tendona Eu já te falei que minha buce tá tendona Parar de me ligar todo dia, tá perturbando Parar de me ligar todo dia, tá perturbando Já te falei, filha da porra Os amigos da filma tu joga Quem me come é o Tião, ptipo pão de tudo comando Quem me come é o Finoé, ptipo pão de tudo comando Quem me come é o moleque de vila, ptipo pão de tudo comando Quem me come é o BR, ptipo DJ do comando Quem me come é o Fernandinho, ptipo DJ do comando Eu tô pro crime, eu vivo o crime, eu gosto é disso A buceta dela pisca quando vê nas que é bandido Ela gosta quando eu proto trajadinho naquele pique Vou fudendo uma buceta, coloco um do pão de risco Vou fudendo uma buceta, coloco um do pão de risco Ela quer, ela quer, ela quer os amigos da boca Ela quer, ela quer, ela quer os amigos da boca Ela quer, ela quer, ela quer os amigos da boca Ela vem lá, ela vem lá pra procura de alguém Isso vicia, né? Isso vicia, né? Tchau, 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 tchau